Parabéns Jesus, eu sou tão feliz, que é o salto do meu, Vamos cantar Jesus, é o meu coração. Parabéns, Jesus, eu grito a Deus, sim. Esta noite, eu sou paz, meu amor, Deus me traz, nos dentes que vêm. Parabéns, Jesus, eu amo a você. Parabéns, Jesus, eu sou paz, meu amor, Deus me traz, nos dentes que vêm. Parabéns, Jesus, eu grito a Deus, sim. 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 Parabéns, Jesus, eu grito a Deus, sim.